Tio, se isso acontece comigo jogando, não sei o que eu faço, mano Acho que eu não consigo defusar de tanta risada que eu dou Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1367, rapaziada Vídeo novo no canal do Olong Johnson E aí você me pergunta quem é Olong Johnson Cara, ele faz um conteúdo relacionado a compilado de clipes Só que mano, ele pega os clipes Todos os vídeos do cara são fenomenais, os números mostram isso O último que ele postou há 3 semanas tem 1522 mil views Os outros 1 milhão e 400, 1 milhão e 700 Tem vídeo dele com 9 milhões de views Cara, você pegar 9 milhões de views em um vídeo de CS É complicado, é difícil Ele postou ontem 50 melhores clipes de CSGO Momentos engraçados, pratas e feios, enfim Vamos assistir aqui juntos Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like Sistema de Crash com cupom Cachorro 1337 Você ganha 100% de bônus, exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site, link na descrição Cupom Cachorro 1337 pro primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito Use o Dog30 pra ganhar os 30% de bônus E esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Pra usuários do cupom no ICMGG Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade Vamos ver o primeiro clipe O cara cravado de álcool lá no fora Ah, vai tomar choque Vai tomar choque, não é possível Vai tomar choque, já era Ah, esse tipo de clipe é o mais engraçado E a edição do cara é monstra Vamos ver Beretinha Calma, eu não entendi o que aconteceu aqui Porque bugou? Acho que estourou uma HE na hora Pegou um tiro, não sei Mas voou ali a SG Olha o ninja Olha o ninja Defusou Ah não, cagou demais 1, 2, 3, 4 É, tem Highlight também Tem tudo Ué, calma aí Mas da onde veio a HE? Entendi O clipe eu entendi O cara foram trocar de M4 E as duas voaram Mas eu não entendi da onde veio a HE, tá ligado? Vamos ver o que vai acontecer Alpe em cima de Alpe Bangou Vai dar merda Esse daí vai dar merda Nossa, pera que ele jogou muito, mano Mano, ele jogou muito Eu pensei que ia acontecer algo muito engraçado Tipo, depois que a... Tipo, eu pensei que o cara de baixo ia matar Mesmo cego Eu tava pensando que ia acontecer algo engraçado Aconteceu um Highlight Agora, guys Vamos falar sobre esse bagulho de ângulo da Alpe Porque, mano Eu sempre quando eu tô jogando CS Eu fico atento com isso E às vezes eu tô telando um amigo meu E, pô Você tem que tomar cuidado Da forma que você tá utilizando o scope da Alpe Em algumas posições, cara É bom você não ficar A todo momento cravado com o scope aberto Às vezes é bom ficar trocando Se você precisar tá cravado Use o scope sem zoom Eu vou explicar pra vocês Vamos testar como que funciona Esse campo de visão Do scope da Alpe Até pra fazer alguns testes Rapaziada Chamei aqui o Filipão E aí, Felipe? E aí, galera? Vamos embora, dog Olha Não sei o que eu vou fazer aqui, mano Irmão Que eu peguei de surpresa Quero fazer um teste E dar uma dica aí pra rapaziada, tá ligado? Eu peguei uma palada dust Propositalmente Por quê? Vamos lá Mano, vejo muito, tá ligado? Eu mesmo já cometi esse erro Dos caras aqui, ó Cravado Lá no fundo De Alpe, tá ligado? Às vezes o time dominou a varanda Então, várias e várias possibilidades E aí o mano tá de Alpe Cravado ali no fundo Isso vale pra diversas outras poções Em diversos outros mapas Ó, Filipão Você vai ficar, mano Aqui Cravado de Alpe Lá no fundo, tá ligado? Tipo, cravado aqui, ó Tá ligado? Uhum Tô cravado na sua cabeça Você vai, mano Cravar, tipo Mas, tipo Fica aqui cravado Pode cravar, mano No scope 2 Você duvida eu te matar Mesmo aparecendo depois Se você é cravado? Duvido Então, ó Se liga, ó Presta atenção Eu posso atirar, né? Mano Pode, pode Beleza Vai Posso aparecer? Pode Mesmo? Mesmo Eu tô numa tensão aqui Eu tô cravado aqui Minha mão não mexe um centímetro pro lado, irmão Posso aparecer mesmo? Pode, vai Mas você não fala se eu posso? Pode, pode Ué Não Dá uma dificuldade Ó, vai De novo De novo, de novo De novo, de novo Eu tava cravadaço Só que você passou Nem conseguiu Só que você veio Nem no shield Eu tava conseguindo Ver o fundo todo, ué Pode matar, velho Já tô aqui pronto Quando você aparecer Você leva uma bala Calma aí que eu tenho que strafar antes, né, mano? Entendi As pessoas quis Se aparecer Você morre Eu falei que você não tava vindo pelo fundo É, rapaziada Ó, mano Quando você tá jogando de alpe Isso pode parecer básico Pra quem joga há bastante tempo É básico mesmo, tá ligado? Só que você tem que tomar cuidado Porque, porra Você perde muito ângulo de visão, tá ligado? Perde, mano Muito FOV Field of Vision Então, cara Dica do pai Vou usar como exemplo a Dust Mas isso serve pra, tipo, várias outras posições Não fica muito cravado Muito, tá ligado? Principalmente se você sabe que, assim Talvez tenha ali uma posição Que pode ter um maroto Se tá tudo dominado Aí fica cravado mesmo Aí deixa os caras dar cara, tá ligado? Caso contrário, não Então a dica Mano Crava um pouquinho aqui, tá ligado? Dá uma estreifada Crava Às vezes, mano Tipo, você pode jogar também com o scope É aberto Sem o zoom E aí você, tipo, fica assim Movimentando Volta, olha aqui a rampa, tá ligado? Tipo, mano O importante é você não Não bobear O importante é você não bobear Porque, pô Vocês viram que, pô O Filipão tava ali cravado Eu vim aqui por baixo Peguei ele O Kip do Long John's é a prova viva Você perde o ângulo Tem que tomar cuidado Vamos voltar a assistir o vídeo C4 C4 Nossa, que burro, mano Coitado Doei, Dodó também Nem pareceu que ia pegar o fogo É verdade Toma dois co-op Outro high light Você é louco Mais um high light Dois high light Dois high light Dois Oh, que dó, mano Que dó desse maluco, tio Mirar pro alto É um bagulho difícil, mano Ainda mesmo Ah, não Mentira Não foi isso, não Meu pai amado Pra quem não entendeu Ele foi tirar just Pra quebrar a janelinha E matou o cara Minuto do Prata Minuto do Prata É o highlight Dois Meu pai amado Meu pai amado Agora os pratinhas Meu pai amado Tio Isso foi fofo Isso foi firmeza Isso foi fofo Isso foi tudo, mano Ai, caramba Tio Se isso acontece comigo Jogando Não sei o que eu faço Acho que eu não consigo defusar De tanta risada Que eu dou Eu não consegui, mano Para de rir Paulinho da Oxe Partida profissional Não sei o que eu faço Ah, não, velho Se esse é profissional Eu sou o Fallen Cold Lincoln Law Se esse cara é profissional Eu sou um desses Caramba, que surga, mano Que surga, mano Que surga, cara 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 Que surga Que timing Olha a galinha beitando Olha a galinha beitando Olha a galinha beitando Olha a galinha beitando Se você perde isso, você é homicídio Olha a galinha beitando Calma aí que eu não entendi nada Tem uns clipes que tem que voltar Para entender, velho Matou um, o outro Sai fora, mano Não é possível Que? Também não entendi nada O cara matou estompado O cara matou estompado O que foi essa? Aí, ó Correndo atrás do Prata Sem fone Aí se fudeu, irmão Poxa, pior que não Jogou muito Revolver? Ah, mano Putz Esse clip me lembrou um bagulho Que aconteceu ontem Na live do Nerd Obrigado Eu vou contar pra vocês Tava jogando Um MMzinho Eu, Felipeira O Nerdzito O Godoy, o MW A gente tava jogando um MM No novo mapa Ancient Só que, mano O jogo tava ganho Tá ligado? O jogo tava ganho A gente tipo Não ia perder aquele jogo, não No último round Tipo, tava 15 a 6 Pra nós Aí sobrou Eu e o Felipeira contra 1 Eu fui dar um TK Mano, só um TKzinho Tipo, só um tiro No Felipeira Tipo, de zoeira Só que, mano Eu vou mostrar pra vocês Vocês assistem Ah, não Ah, não Ah, não Resumindo 2x1 Eu matei o Felipe Tomei ban E o cara ganhou um round Puta Preula Uai Tinha ninguém ali, não Tinha ninguém ali, não Calma aí De onde esse cara veio Teorias Sai fora, véi Son Son Ah, não Ele é chitado Não Que ban do caramba É chitado Não é possível Oxi É bug Olha o retake Olha o retake Coitado, véi Mais um minuto dos Bratas Olha o mano de Alpi Que resolução esquisita que esse cara tá jogando, véi Coitado Eu já fiz isso, admito Apinadinha, normal Quem nunca apinou que ative a primeira pedra E Meg é ruim mesmo Isso daí já tá long pra Meg Ah não Vai dar bosta Nossa, jogou muito Pera que jogou muito Meg é ruim de longe, mano É foda Prata jogando que vem global Retira o que disse Olha o Rockstar É Dá muita dó Aí tipo de coisa acontece Tá ligado Esses tipos de coisa acontece Mano É engraçado é O outro Double click aí no Ixi Highlight Olha o Billy Ash Olha o Billy Ash Porra Billy Nossa Aí foi feio demais Acontece também Pinadinha Aquilo, quem nunca apinou Que deixa o comentário aí Mano Unutil Essa mano 3k de faca no pistol É Esse cara tem que ser muito ruim Que tão do outro lado aí Não é possível Demo toda travada E tomou ban Aí ó Tomou ban Foi varar meio e tomou ban Que? Que? Filipinho Aí é brasileiro Filipinho fã do Apodi Uma facada Joga muito Joga muito Joga muito Joga muito Ó o Peter Ah não Peter Aí mano Bunnyzinho Não vai tá cheatado irmão Peter tá cheatado Essa bala não existe não guys Ah não Ó Ó Ó a visão do inimigo Meu pai amado Cagou 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 Muito Aí ó Tem que ser calmo Na faca Aí eu ia meter o spray louco mano Eu ia garantir o round Só que os caras também porra Demoram pra processar a informação mano Que isso Ninguém olhou pro lado Tá ligado? Sai fora Ó o brasileiro ó Bira na cabeça Não, 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 não Não, não, não Atirando Ó o amigo chato Puta que parada Paulinho do céu Paulinho É o Paulinho Aqui pelo Paulinho Não é possível Oxi Refil de Zeus Ah já dá Mano Esse jogador já dá pra entender o que vai acontecer Nada acontece por acaso rapaziada Nada acontece por acaso Só que a Zeus foi pra ele daquele jeito É porque mano ela seria útil Tá ligado? Destino Destino Tava escrito já Plantou a bomba na pedra né A famosa bomba na pedra Não é possível que em 2021 Os caras não saibam disso mano Mas o cara de Alpha tá jogando muito Aí morreu Beleza Dois CTs não vão achar a bomba É o que faltava Esse daí é no prata mano Esse daí é no prata Esse daí é no prata Não é possível Esse daí é no prata Eu tenho certeza absoluta que isso é no prata cara Já tentei muitas vezes isso no competitivo Sempre acham Só chegar na pedra e apertar A que já vai Isso é muito antigo mano É F total F total Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mano os vídeos do Long Johnson nunca decepcionam Nunca Nunca, nunca mesmo É tudo muito bom O clipe Mano aquele clipe do cara jogando a HE Primeiro que ele joga a HE Ele já mostra onde ele tá Tá ligado Mano aquilo lá foi muito engraçado Aquilo lá foi demais Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade irmão Relacionado a CSGO Esse canal É o canal perfeito pra você Então ó Se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h E 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o próximo Juntão com a Show 337 Fá Tchau 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 Tchau